Vou fazer isso engolir cada palavra que canalha é você que fica envenenando o ouvido dela pra ver se ela gosta de você. Que canalha é você que não merece o amor dali. Ah, eu mereço sim, você merece tomar a sua. Aqui. Ei! Para com isso! Para com essa briga pra vocês dois! Para, Caio, para! Para! Ô, Jonathan!